E olha, integrantes da segurança pública fazem palestra para aproximadamente 800 alunos de escola pública. Nós estamos aqui falando constantemente sobre o combate à violência, sobre o combate a ataques nas escolas, também sobre o combate a fake news em relação a informações divulgadas que aterrorizam as comunidades estudantil. E as informações que a gente traz agora é sobre essa palestra educativa voltada, como eu disse, para aproximadamente 800 estudantes. Informações na tela do Balanço Geral com o repórter Douglas Magalhães. Disseminar a cultura da não violência no ambiente das escolas. Este é o objetivo deste projeto de operadores das polícias civil e militar junto às comunidades estudantis. Hoje, aqui no conjunto Orlando Dantas, escola ministro Petrônio Portela, 400 alunos ouvem atentamente palestras de operadores da segurança pública. Foi uma oportunidade da gente falar com a comunidade, principalmente os estudantes, professores. Nós falamos aqui um pouco da questão da segurança aqui da região. Eu trabalho na 4ª Delegacia, que é responsável aqui pela Farolândia, Orlando Dantas. Então, foi uma troca de informações muito importante com os alunos. Eles interagiram bastante? Interagiram. E enfatizamos a importância da denúncia, de ajudar a polícia com informações. Então, a nossa conversa foi bastante produtiva. Essa comunidade jovem tem que incutir na mente deles que a fake news não prospera. Verdade. Falamos sobre o não compartilhamento de notícias falsas, explicamos as consequências, a responsabilização disso. Então, foi muito proveitoso. Acredito que foi muito importante. Também, neste evento, cerca de 400 alunos daqui da escola Petrônio Portela participam. Já era um anseio da comunidade do Petrônio Portela, não somente os alunos, mas os pais também, assim como professores. E aí, chegou até a gente esse projeto. E, de imediato, a gente viu qual era o melhor momento para trazer essa palestra. Não só uma palestra, são várias palestras. Nessas palestras, a gente está abordando como violência contra a mulher, em relação a drogas ilícitas e ilícitas, até porque a gente está lidando com adolescentes e com jovens. E a gente tem essa preocupação em resgatar, enquanto escola é a função social, resgatar esse adolescente e esse jovem. E eles estão atentamente a todas as palestras. É importante, não é? Assimilar o que o palestrante diz. Sim, eles estão prestando bastante atenção em tudo o que está acontecendo, até porque foi um pedido deles. Não só essa palestra, mas como outras que teremos na escola. E a gente precisa abrir um espaço escolar para trazer pessoas de público externo. Eu achei muito importante o projeto que foi feito na escola, exatamente para destruir essas fake news. Os alunos acabam prestando muita atenção e até enfatizando demais uma fake news, pensando o que é verdade, o que cria um medo, o medo de vir para a escola, acabando perdendo aulas. E isso é muito ruim para o aluno que quer ser um bom aluno na escola, quer tirar notas boas. Então, por isso que eles vindo para cá, façam uma segurança maior de alguém que é autoridade, passando informação verídica para confirmar o fato. Então, quer dizer, você e seus colegas saem daqui hoje com outra cabeça? Com certeza. Outra mentalidade de segurança, e que isso são apenas fatos que não aconteceram. Eles estão correndo atrás dos... Fake news, não? Não, sem fake news. Policiais militares participam também, policiais civis participam desse evento. Mostrar aos jovens que a segurança pública está aqui também presente no meio educacional, mostra a importância do estudo, do conhecimento, do respeito à lei, né? Não só da gente cobrar os nossos direitos, mas também ter conhecimento dos nossos deveres, principalmente no ambiente escolar. Antes de mais esse trabalho, a gente segue acompanhando todas as informações que envolvem as ações, as políticas públicas, no sentido de promover a paz, de promover a cultura da paz e a não violência. Então, vamos lá.